Música Comunidade de Capital Dili preocupa na fatem o sistema sobo no radia-estrada. Comunidade de Capital Dili lamenta o sistema sobo no radia-estrada e a cada bairro e a capital Dili. Também a Comunidade considera o desenvolvimento de infraestrutura e a capital Dili ser o claro rodeado. Comunidade de uma questão do orçamento geral do Estado, em cada dia o Parlamento Nacional, aprova rodear o desenvolvimento e a área de infraestrutura, mas, na realidade, estrada em território nacional, em cada dia a capital Dili continua a ser dificulta o movimento do transporte público. Comunidade de Capital Dili. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL